MÚSICA MÚSICA Tá importante você, que quer curtir os Jogos do Brasil, cara, ligue no Freguesia, chegue cedo pra não ficar sem lugar, né? Isso, é, tem que ligar aí, falar com o pessoal do atendimento de dia aí, pra reservar a mesa, que senão tá impossível, aí tá bem difícil, tá? A procura tá bem grande. Vem cá, Diego, vamos falar rapidinho, como é que tá a programação do Freguesia? Então, agora depois da Copa, nós vamos fazer uma reforminha rápida aí, e aí não temos nada muito certo de programação ainda. Mas, na quinta-feira, o sertanejo, nós vamos manter a sexta, o sábado aí, o Pop Rock, e domingo, o pagode. Então tá certo, vou mostrar um pouco mais. Primeiro tempo, Brasil 1x0, vamos lá. Tem 50% de chance de acertar o bolão aí, o que que você manda? Ah, acho que é um 3x1, hein, tá de bom tamanho hoje. Aqui é o Paulinho, aqui é o Paulinho, Brasil rumo ao ex-campeonato. No meio do jogo, é assim, ó, no meio da rua, não tem ninguém, todo mundo ligado, nos bares, para assistir, Brasil, hoje, ganhando 1x0. Tem segundo tempo ainda, vamos lá na balada, tem mais bar. Essa é a África do Sul, se prepare adversários para tomar no gol.